Calichonados, hoje vamos falar sobre Caligrafite, New Show, uma grande influência pra mim lá em 2010 Então ó, se prepara que hoje a coisa vai ferver aqui, beleza? Vem comigo Pessoal, o seguinte, lá em 2010 quando eu comecei a estudar caligrafia, tava na faculdade Baby Tipo Cali com seus 20 aninhos, apaixonado por todo esse mundo mágico das letras, do letra, em tipografia, arte, parede, logo e etc Eu me dei com um projeto chamado Caligrafite, idealizado pelo New Show Uma vez eu fui pra Europa, tive a oportunidade de passar numa loja de grafite e comprei esse marcador Que já tá no finalzinho, mas vou fazer aqui uma demonstração com ele, tá? Quer ver se fica bom nessa câmera aqui, vamos ver se tá muito bom Ó, então vocês tão vendo aqui, ó, que ele é recarregável, tá? Eu consigo abrir isso aqui Tem uma ponta chanfrada, né? Uma ponta quadrada no caso, desculpa Vem com essa tampinha aqui, tá bom? E quem faz é essa marca aqui, ó, que chama On The Run, tá? É uma marca de grafite, beleza? Volta pra cá E agora eu vou mostrar só um pouquinho do trabalho dele, que eu acho que é legal vocês terem conhecimento Então a gente dividiu as telas aqui, ó, não sei onde que tá, mas beleza Então se você entrar no caligrafite.nl, porque o New Show ele é da... Holanda, perfeito? Muito obrigado, Bob E esse é um selo que ele fez quando completou 10 anos E... enfim, ele veio do design, depois do grafite, né? Juntou muito bem isso E a gente vai dar um scroll aqui, ó, só pra dar uma olhada, né? Isso são coisas que já não é tão recente, mas é uma das últimas coisas que ele publicou E esse, por exemplo, é o último livro que ele postou, que eu ainda não tenho Eu tenho o pretinho do meio e o dourado Esse maiorzinho eu não tenho ainda, quem sabe um dia Vende na Amazon, tá, pessoal? E recomendo vocês terem E percebe como o trabalho dele foi pra algo muito expressivo, né? Foi se distanciando muito do design gráfico, da publicidade Ele ainda faz murais, como vocês estão vendo aí agora do lado, tá bom? É... mas ele se desvinculou muito do design gráfico Foi cada vez mais pra arte Aí vocês conseguem ver, ó, como um pouco da base que ele veio do grafite E a primeira vez que eu tive com ele presencialmente foi num TNDG Que é um congresso na Argentina Ele deu uma palestra lá e foi muito bacana ter essa aproximação Então eu tenho muita gratidão Olha só que legal, né? Agora esse lenço, né? Então você vê os projetos materializados, concretizados com a caligrafia Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa linguagem um pouco mais suja, né? Um pouco mais rústica, vamos dizer assim Eu vou fazer uma demonstração rápida, tá? E usando esse marcador Você percebe que basicamente é tudo com ponta quadrada, tá? E olha que legal, né? Ele mexeu, eu posso até me inspirar um pouco nisso Ele foi cada hora colocando a letra de um jeito Qual que era a nossa palavra mesmo, Bruno? Eu não te falei Então vamos lá, eu vou escrever aqui Surpresa Pessoal, a gente tá com um tripézinho novo E vocês perceberam que eu tô do microfone Cada vez mais tentando, ó, o microfone aqui Cada vez mais tentando melhorar o conteúdo pra vocês Muito obrigado aí pela ajuda também que vocês têm dado Aquela cheiradinha na minha pequena napa, tá? E eu vou escrever aqui Bora lá Então, ó E olha que coisa mais forte A tinta combina com o tapetinho Tá bom? Então, ó Vamos começar aqui, ó Com Uma letra S Só que Eu vou fazer algo bem experimental, tá, pessoal? Então, vocês viram que eu virei o papel de ponta cabeça E aí E assim ficou pronto. Então vocês estão vendo aqui no final eu fui, cada letra que eu fui colocando eu botei de um jeito, aqui eu dei uma cagada, porque eu fiz isso agora, mas tudo bem. E aqui vai, vou tentar colocar aqui. Tá uma loucura, foi super experimental. Tem o S aqui, aqui que ficou um pouco ruim, mas era pra ter meio que um E maiúsculo aqui, então aqui, não sei se vocês conseguem ver. Daí, olha só, esse traço descendo aqui você vai ter um J, aqui você vai ter o A, certo? Aqui você vai ter o L, aqui você vai ter o U e aqui você vai ter o Z. E aí ficou Seja Luz, né? É do nosso querido, qual o nome daquele cara lá? Eu gosto do Rio de Janeiro, vocês me zoam? Felipe Guga, meu queridíssimo Felipe Guga. Não sei se você vai ver onde é esse vídeo, mas parabéns pelo seu trabalho, meu cara. E aqui não dá, mas ó, e agora vou reutilizar outro pedacinho de papel e vou fazer um Seja Luz mais tradicional, tá bom? Como esse papelzinho aqui, ó, ficou muito pequeno, ó, só coube o Seja praticamente. Ou seja, por isso a gente vai reutilizar um outro papel. Seja Luz, Seja Luz doidão, tá? Tudo isso com esse marcador do Caligrafite, que eu espero que vocês tenham gostado. Então bota na minha cara, se vocês não conheciam esse artista, essa referência, pelo menos no início da minha carreira, foi muito importante, eu tenho uma certa gratidão. Hoje já não me inspiro tanto mais nele, mas total respeito, admiração, o que for. E é isso, pessoal, mais uma ferramenta aí, não sei quem já conhecia, né? Um marcador de ponta quadrada grossão desse, é difícil achar no Brasil. Vai ter de outras marcas, né? Da Posca, como por exemplo esse aqui, né? Que vocês já conhecem. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, salva, compartilha. Bora treinar, bora fazer letras bonitas, aprender de verdade caligrafia. E te vejo no próximo vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal de caligrafia. Valeu!